Hoje chegou o pedido da Netshoes, seis dias aqui para o Amapá. Agora está valendo a pena comprar um Kappa, aqueles que estão na promoção lá. R$70,00 praticamente. Muito, muito top ele. Seis dias aqui para o Amapá, está valendo a pena agora comprar nesse site. Além de ser, não é para caminhar, é mais para sair mesmo. No momento não estou podendo caminhar, porque eu trabalho muito. Só que o sapato ele é muito bonito mesmo. Bora ver quanto tempo ele vai dourar ele. R$70,00 num tênis desse. Está valendo mesmo. Para quem quiser comprar, não vai se arrepender não. Já calcei, já experimentei. É bem confortável. E para usar para caminhar, com certeza, vai ser bom também. Valeu, galera.